Com gentileza, abram as vossas Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus, capítulo 26, vamos ler do 36 ao 44. Mateus, capítulo 26, do 36 ao 44. Eu não sou de exigir o pedestal, mas perguntaram para mim, o senhor quer o pedestal ou o microfone na mão? No luxo da pergunta, eles me serviram o pedestal. Mateus 26, a partir do 36 em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Amém? Obrigado por acompanhar a leitura em pé, podeis assentar. Meus irmãos, este texto é muito conhecido, é o clássico texto que narra para nós a oração que Jesus fez no Getsemane. Quando nós observamos, depois da última ceia, os quatro evangelhos aumentam a dimensão do momento, João capricha no discurso que Jesus dá, ele dá muitas instruções aos discípulos, tem a ceia, tem a cerimônia do Lava Pés, tem a denúncia que um há de trair, depois da ceia eles cantam um hino, não sabemos que hino eles cantaram, saíram para o Monte das Oliveiras, descendo ao leste do templo, passa o ribeiro de Cidrom, começa a subir o monte, tem um jardim, chamado Jardim do Getsemane, ali tinha muitas oliveiras plantadas, provavelmente era uma propriedade particular, e Jesus consegue a liberdade de encontrar ali com seus discípulos, Jesus, quando chega no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele está indo com onze, Judas já não está presente, saíram para entregar Jesus, ele fala com oito, fiquem aqui, pega três, Pedro, Tiago e João, entra para mais dentro do jardim, para o interior do jardim, e conversa com os discípulos, rasga a alma, e diz assim, fiquem aqui comigo, vigiai comigo, orai comigo, a minha alma está angustiada até a morte, deixando os três, ele anda mais um pouco para o interior, dobra o joelho, e começa a orar dizendo, pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como o senhor quer, levanta da oração, vem encontrar com os discípulos, e eles estão dormindo, ele resolve dar um sermão, e fazer uma queixa, na queixa, na queixa ele diz, nenhum momento, pudeste vigiar comigo, na repreensão, e na lição, e no ensino, ele diz, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigiai, e orai, para que não caiais em tentação, ele volta para o seu lugar, coloca-se de joelho novamente, diz Lucas, e colocando-se de joelho, ele então vai orar novamente, pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, levanta do seu momento, levanta do seu momento de oração, vai até os discípulos, novamente eles estão dormindo, ele deixa eles dormindo, volta para orar, e pela terceira vez, ele repete as mesmas palavras, pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, ele fica orando, os discípulos dormindo, Judas aproxima com os soldados, ele então acorda os discípulos e diz, levantai, eis que o traidor chega, partamos, esse é o Getsemane, tão conhecido, cantado, pregado, ali alguém diz que nasceu o costume dos cristãos, de orar de joelho, Lucas registra, e colocando-se de joelho, ali, virou um cenário conhecido no mundo todo, o cristianismo leva a oração do Getsemane, a ser conhecida, fora do círculo da igreja, é um ponto turístico hoje, as pessoas vão lá, e quando você for, se Deus te dê a graça, o guia vai te falar, essas oliveiras Jesus orou debaixo, não, as oliveiras que Jesus orou debaixo, o general Tito, com tanto ódio dos judeus, destruiu, toda a plantação do monte das oliveiras, não existem mais, existem oliveiras lá hoje, que foram plantadas de quatrocentos a quinhentos anos atrás, ali, Jesus alertou os discípulos, que o Espírito sempre está pronto, mas que a carne é fraca, ali, Jesus viu Judas aproximando, ali, Jesus teve que fazer o milagre de colar a orelha de Malco, por causa do desequilíbrio de Pedro, eu quero extrair algumas lições do Getsemane, para elevo da nossa espiritualidade, e a primeira lição é, precisamos ter um lugar de retiro espiritual, não fala aqui do acampamento, que é muito bom, do sítio para retiro, eu falo do lugar, em que todos os dias, você encontra com Deus, precisamos ter o quarto secreto da oração, Jesus não foi para o Getsemane, por causa da cruz, Jesus não foi para o Getsemane, por causa da traição, Jesus não foi para o Getsemane, porque no outro dia, enfrentaria a morte, Jesus sempre ia para o Getsemane, Lucas 21 e 37, e ensinava durante o dia no tempo, mas a noite, retirava-se para o Monte das Oliveiras, não foi a crucificação da cesta, que criou o Getsemane na quinta, todo o ministério de Jesus, à noite, ele retirava para o Monte, ia ter comunhão com o Pai, escuta a igreja, que não seja necessário cruz, para criar o Getsemane, tem a rotina, de estar no Getsemane, todos os dias, olha bem, João 18 e 2, João diz assim, e Judas conhecia o lugar onde ele estava, porque Jesus sempre encontrava ali com os discípulos, Judas deixou a ceia no cenáculo em Jerusalém, correu para encontrar com o sacerdote, tem que ser hoje, eu sei onde ele está, imagina o sacerdote, de onde você vem Judas? E ele, eu venho do cenáculo, a ceia acabou agora, ele está no cenáculo, podemos ir prendê-lo? Não, ele não está no cenáculo, ele foi para o Monte das Oliveiras, como que você sabe? Confia em mim, eu andei com um homem três anos, mas o Monte das Oliveiras é muito grande Judas, como que você sabe, qual o local do Monte das Oliveiras? E o Judas, tem três anos que eu ando com ele, a vida dele é pregar, ensinar, trabalhar durante o dia, mas a noite tem um jardim lá chamado Getsemane, ele sempre encontra lá com os discípulos, oh, aleluia, você tem seu Getsemane? Você tem seu lugar secreto da oração? Eu sou filho de um homem simples, meu pai foi motorista de ônibus, a vida toda no centro de Belo Horizonte, sempre saia para trabalhar três horas da manhã, eu não esqueço disso, aquele despertador orelhão, quando ele acordava, às vezes eu acordava, era ele sair e eu ia amanhecer o dia na cama da minha mãe, ele chegava meio dia, meio dia e meio, almoçava, ia dormir, dormia uma hora, duas horas, quando dava dezesseis horas, meu pai dobrava o joelho e orava das dezesseis às dezessete, eu tinha um carrinho de rolimã, lá em casa tinha um terreiro acimentado, eu brincava só no terreiro, não podia brincar na rua, e quando dava dezesseis horas, a minha mãe vinha, agora não, seu pai está orando, não podia ter ruído do carrinho, da rolimã, porque ia atrapalhar o meu pai orar, não precisava de prova, não precisava de desemprego, não precisava de filho dando trabalho, era o Getsemane do meu pai, todos os dias, dezesseis horas, ele estava lá, não é correr para a oração, porque surgiu a cruz, é falar da cruz, porque vai para a oração todos os dias, você precisa do Getsemane, você precisa ter o seu quarto secreto da oração, você precisa ter o seu local que você encontra com Deus todos os dias, você precisa ter o seu momento, lá no bairro industrial, na igreja do pregador Eduardo, tem um círculo de oração, funciona, e como toda a Assembleia de Deus tem, às 14 horas na terça-feira, elas oram uma hora, das 14 às 15, depois louvou e mensagem, é o círculo de oração tradicional, a irmã não falha, dá prazer em entrar às 14 horas naquele templo, e encontrar a irmã Rosilei orando, clamando, você sente a graça de Deus, quando chega entre Natal e Ano Novo, primeira semana, depois do Ano Novo, então o pastor regional fala para ela, precisa não irmã, dá um tempo, pode parar, é sábio irmão, ninguém aguenta a rotina, aí ela fala, não eu já avisei para as minhas colaboradoras, que pode tirar férias, avisei para os irmãos que pode tirar férias, mas eu estarei aqui pastor, eu preciso, é o meu Getsemane, oh aleluia, você tem isso, você tem aquele dia, você tem aquele momento, você tem aquele horário, você tem o seu local, onde você encontra com o Criador da sua alma, lembra de Daniel, ao fazer uma CPI, Comissão Parlamentar Investigativa, durante um tempo observando a vida dele, não acharam nada, esse homem não tem erro, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele na devoção, vamos fazer uma lei, que durante 30 dias, só pode orar ao rei Dário, assinou a lei, o decreto foi aprovado, tornou-se público, vamos ficar de olho nele, porque ele tem uma rotina aí, e diz a Bíblia, que Daniel vai para o seu quarto, janelas viradas para Jerusalém, e como antes costumava fazer, três vezes por dia, orava a Deus, oh aleluia, você corre para o Getsemane quando tem cruz, ou você corre para o Getsemane porque você tem fome de Deus? Segundo, o Getsemane nos ensina, que experiência com Deus profunda, é na primeira pessoa do singular, guarde isso, experiência com Deus profunda, é na primeira pessoa do singular, Jesus sempre se viu ladeado de gente, multidões cercavam a ele, se você considerar um domingo antes, na entrada triunfal, quando ele entra em Jerusalém, tem uma multidão, esses dias eu fiz um devocional no texto, achei muito interessante, porque ele está chegando em Jerusalém, ele sabe que vai precisar entrar triunfalmente, para cumprir a profecia, já quiseram fazer isso dele várias vezes e ele fugia, mas agora tem que cumprir o que está escrito, ele chama os discípulos e fala assim, vai na frente, antes de chegar em Jerusalém naquela rua, tem uma jumenta com jumentinho, traga o jumentinho e a mãe do jumento, olha o que ele pede, jumentinho e mãe, e quando traz os dois, ele não vai montar na mãe do jumento, ele vai montar no jumentinho, mas ele ia entrar triunfalmente, todo rei que entra triunfantemente, tem um outro reino chorando, quando o general romano chegava em Roma, com os soldados, e os escravos em gaiolas, de uma cidade chorando, mas quando Jesus triunfa, nenhuma mãe fica chorando, quando Jesus triunfa, nem a natureza fica chorando, ele não teve consciência, para tirar um jumentinho, que ninguém havia montado ainda, e deixar a mãe do jumento chorando, ele está dizendo, é o meu reino, ninguém vai ficar chorando, só o inferno e os demônios choram, quando Jesus triunfa, a vida dele é a multidão, é a massa, é gente do lado, mas agora ele está no Getsemane, Getsemane não tem multidão, Getsemane não tem massa, Getsemane é na primeira pessoa do singular, tenta levar alguém com você, vai dormir, Getsemane, o Judas está ausente e traindo, oito estão distante, três estão dormindo, e ele está agonizando sozinho, é na primeira pessoa do singular, o Getsemane é seu, o chamado é seu, a promessa é sua, foi Deus que te escolheu, então, acostume, uma geração de vocacionados fala assim, pastor, eu tenho um chamado, que bom que você tem um chamado, querido, mas deixa eu te falar um pouco do chamado na prática, é você agonizando, enquanto sua geração dorme, você pode estar ladeado de gente, numa segunda-feira, e não era para você estar agonizando, mas o seu chamado faz você ficar aqui pensando assim, cadê aquela? Por que aquela igreja não veio? Cadê aquela família Jesus? Cadê aquele obreiro? Tem gente que nem se importa de faltar de culto, e o lida agonizando, bem-vindo ao chamado, Pedro dormindo, Jesus agonizando, e não adianta pedir para velar contigo, vai continuar dormindo, vela comigo, ore comigo, congregue comigo, evangeliza comigo, e você sozinho acreditando, e uma geração dormindo, vai agonizando, até o avivamento chegar, até a graça despertá-los, até o céu descer, até Jesus ativar com o fogo do Espírito, agonize sozinho, agonize pelos que estão faltando da escola bíblica dominical, agonize por quem não quer, agonize por quem te xingou, chutou o balde, agonize por quem não obedece, agonize por quem não escuta, agonize por quem te ignora, bem-vinda ao chamado, e esse peso é só seu, peso da visão, que viu o profeta Abacuque, a visão viu ele, ele viu a visão, não foi a mãe de Abacuque, não foi a esposa de Abacuque, não foi a avó de Abacuque, não foi filho de Abacuque, não foi igreja de Abacuque, foi Abacuque, peso da sentença, do teu ministério, peso da sentença, do teu chamado, vá para o Getsemane, agoniza, ou aleluia, só que o bom de estar sozinho no Getsemane, é que lá você pode expor sua humanidade, e ninguém te condena, Jesus é uma muralha, você não vê fraqueza em Jesus, quando ele fala da morte, destrua esse tempo, daqui três dias ele está de pé de novo, quando Pedro fala para ele, depois da confissão de Cesaré, não Senhor, isso não vai acontecer contigo, você não vai morrer, ele para trás de mim, Satanás, ele quer a cruz, na semana antes, ele falou para os discípulos, vamos até Jerusalém, filho do homem vai ser morto, mas três dias depois, ele vai ressuscitar, a todo instante ele é forte, a todo instante ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou, espontaneamente eu dou, publicamente, você não pode expor suas humanidades, eu não posso expor minha humanidade, a todo instante o líder tem que ser forte, você pensa que tem dia que ele não está fraco, nós não temos luxo, está com a tristeza na alma, é domingo de tarde, pensa que pode, não vou, estou triste, pensa que eu posso cancelar uma agenda, por causa das minhas emoções, pensa que eu poderia ligar para o pastor, caso fosse isso hoje, e falar, não vou pastor, é que eu não estou bem, o ministério, exige, postura, todos os dias tem que entrar sorrindo, com a alma chorando, todos os dias tem que ter compromisso, quando não está com compromisso, de excelência, por ânimo, está com compromisso, de excelência, por responsabilidade moral, sofra eu, não a igreja, sofra eu, não a obra, você não pode expor que está cansado, você não pode expor que está desanimado, a todo instante é, vamos igreja, vamos igreja, vamos igreja, mas lá no Getsemane, Pai, vamos aleluia, lá no Getsemane, você pode expor as suas fraquezas, e ninguém te condena, corra para o Getsemane, oh, aleluia, você precisa de um lugar para curar as suas ofensas, você precisa de um lugar para curar as suas mágoas, você precisa de um lugar para admitir seu medo, seu anseio, seu cansaço, entende porquê muitos não entram no Getsemane contigo, eles não podem ouvir sua fadiga, eles não podem escutar a sua alma, só que o Getsemane dá o luxo de conjugar a experiência cristã, na primeira pessoa do singular, tem gente que só fala assim, quando Deus usou aquela irmã, quando Deus usou aquele irmão, outro dia eu recebi um missionário, e ele passou três dias na minha casa, e aí ele estava revoltado, vinte e uma profecias anotadas num caderno, e ele me mostrou as vinte e uma, olha aqui como que dá tudo errado, como que eu não vou para o campo, vinte e uma profecias, pastor Jesus, eu estou em crise, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, que dia o próprio Deus falou contigo? As vinte e uma, tem o nome do profeta, mas Deus usou fulano, Deus usou berto, tudo bem, mas se tratando da sua vida, tem que ser na primeira pessoa do singular, lembra de Elias, vive o Senhor, cuja presença eu estou, lembra de Isaías, no ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor, lembra de Paulo, porque eu recebi do Senhor, um está dizendo, eu ando com ele, o outro está dizendo, eu vi ele, o outro está dizendo, eu recebi, foi dele, vá para o Getsemane, não tem profeta, todos dormem, mas você ouve do próprio Deus, terceira lição do Getsemane, o Getsemane nos ensina, que ao ser esmagado pelo sofrimento, é melhor buscar a vontade de Deus, do que alívio da dor, você está aqui hoje, e eu sei que nosso Deus cura, lá na nossa igreja, em São José dos Campos, que eu trabalhava, foi com o Isaac, o irmão Isaac pegou uma depressão, ele era supervisor, na GM, larga o serviço de madrugada, sai correndo, atravessa a dutra correndo, chega em casa, deita no colchão, fica três dias no colchão, não quer tomar banho, maestro da nossa orquestra, depressão terrível, que desespero para a família e para nós, um culto, eu estou pregando, Deus me toma, eu vou lá no Isaac, mão no peito dele, assim diz o Senhor, estou te curando a depressão, essa noite deitarás e dormirás como uma criança, e nunca mais terás esse mal, ele chegou em casa, pegou todos os remédios, Deus descarga, irmã inverte, o que é isso Isaac? Jesus me curou, dormiu que nem uma criança, voltou a trabalhar na mesma semana, na outra semana, me chamou para jantar na casa dele, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, mas ao ser esmagado pela dor, Jesus nos ensina que, no Getsemane, tem que dizer para o pai, se possível, passa o caos, todavia, todavia, seja feita, a tua, a tua, a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade, escute, quando Jesus mandou, eu e você orar, ele ensinou assim, vocês, quando orados, devem orar assim, pai nosso, que está no céu, santificado, seja o teu nome, seja feita, a tua, vontade, ele ensinou, que eu devo, pedir a vontade, mas agora, é ele que está orando, e o que vem na sequência, é traição, cruz, e morte, e aí Jesus, vai praticar o modelo, ou vai esquecer, do que ensinou, ele é maior exemplo, do que ele ensina, ele ajoelha e fala, ô pai, antes de eu pedir, eu já quero abrir um parênteses, se possível, passa de mim o cálice, se não, seja feita a tua, vontade, ele usa a figura do cálice, lá na Grécia Antiga, 300, 400 antes de Cristo, na Pólis, então, pegava, uma gangue, muitos bandidos, 15 bandidos, prendia, o tribunal, era público, na praça, tinha, a participação, da comunidade, e os juízes, eram condenados, à morte, enchia, um cálice, uma taça, de veneno, de cicuta, dava para o primeiro, o transgressor, beba, e ele bebia, passa para o outro, já ia caindo, passando mal, morrendo, tem que beber, mas tinha um ali, ele sabia que, talvez, iam ter misericórdia dele, a culpa dele, era menor, ele foi, vamos dizer assim, manipulado, ele virava, para o juiz, e falava assim, eu posso, passar o cálice? se o juiz, tivesse misericórdia, falava, passa o cálice, você está livre, Jesus está sofrendo, o peso, do abandono do pai, a todo instante, ele diz, eu e o pai, somos um, mas na cruz, o pai vai virar as costas, ele está sofrendo, o peso, da ira, de Deus, aquele que não tinha pecado, vai se tornar pecado, para nós estarmos aqui hoje, justificados, é a dor física, é a dor emocional, é a dor da ira de Deus, é interessante que Paulo diz, que pelas obras da lei, ninguém será justificado, todos são malditos, vamos tentar nos salvar essa noite, pela lei igreja, quem aqui? desde que nasceu, guardou o sábado, maldito, quem tropeçou, em um tio da lei, é maldito, quem aqui, nunca difamou o irmão, acabou de sair, não suporta, quem aqui, nunca falou mal do próximo, maldito, e aí, sabe o que a lei diz? maldito, 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 aí vem Paulo e diz assim, mas ele se tornou, maldito, em nosso lugar, para que nós fôssemos bendito, 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 e a trombeta vai tocar, e a saudação da chegada é vinte, bendito, 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 de meu Pai, aleluia, 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 ele está dizendo para o juiz do universo, dá para passar o cálice para outro, qual outro irmão? quem vai beber aquele cálice, igreja? todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, oh, aleluia, mas então ele fala, seja feita, a tua vontade, alguns crentes falam assim, eu estou cansado, pastor, eu estou querendo uma vida mais, mais tranquila, uns falam assim, eu queria uma vida mais perfeita, minha vida só dá errado, outros falam assim, eu queria uma vida mais agradável, a minha vida é um tédio, outros falam assim, não, eu só quero uma vida boa, então, lembra de Romanos 12,2, a vontade do Senhor é boa, perfeita, e agradável, quem quer essa vida, vai para o Getsemane e diz, seja feita, a tua vontade, quem pode adorar, e magnificar, o rei do universo, conta-se na Inglaterra, pastor puritano, século XVII, uma criança de cinco anos, ficou muito doente, a família adotou em oração, o ministério combinou algo, no final do culto, reunia o pastor, e a equipe pastoral, e orava, para Deus curar a criança, mas quando o pastor, estava terminando a oração, ele falava assim, Deus, mas seja feita, a tua vontade, reunia de novo, pai, cura essa criança, levanta, o senhor tem poder para isso, todavia, o pastor no final da oração, seja feita, a tua vontade, alguns meses, a criança sofrendo, a mãe sofrendo, um dia a mãe virou para o pastor, e falou, o senhor vai orar de novo agora, só que o senhor não vai terminar a oração, colocando, mas, seja feita a vontade de Deus, só vai orar para meu filho ser curado, e eu quero meu filho curado, e tira esse maço, o pastor, calma, irmão, eu prefiro orar pela vontade de Deus, do que depois, eu ter que orar para Deus, dar graça para a irmã, porque foi contra a vontade de Deus, ela falou, é da vontade de Deus curar meu filho, ora aí, pastor, e então, o pastor, está bom irmão, vamos orar, Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, ainda hoje, cure aquela criança, levante ela do hospital, e dê saúde, torne essa cura completa, para a glória do teu nome, segundo a fé da tua filha, e a decisão espiritual dela, Jesus curou a criança, se tornou, um dos piores criminosos, da Inglaterra, foi condenado a forca, 25 anos depois, está o pastor, os diacno, e a mãe, assistindo o enforcamento, ela desmaiou, o pastor com os diacno, carregaram, por mais que a dor, esteja te esmagando, vá para o Gethsemane, e diga para Deus, seja feita, a tua vontade, Oh, aleluia, eu gosto disso irmãos, eu amo isso, eu penso, em Cana da Galileia, e talvez ilustre isso, a transformação da água em vinho, é muito interessante, aquele episódio, o vinho acabou, é o primeiro milagre, ninguém sabe ainda, do poder sobrenatural, de Deus sobre Cristo, então, mas Maria sabe, porque ela gerou, ela deu a luz, ninguém sabe, mas isso aí, isso aí tem poder, quando o vinho acaba na festa, o que a Maria faz? Eu sei quem vai resolver, corre até o filho, oh filhão, acabou o vinho, e aquela divindade que está aí estocada, faz um milagre, ele falou assim, que tenho eu contigo, sabe o que ele está dizendo? não é porque você me gerou, que você vai me manipular mãe, a intimidade da senhora, não vai manipular meu ministério, pensa que Maria saiu com pirraça, misericórdia, pode fazer e não faz, pode ajudar e não ajuda, não socorre uma família de dificuldade, Maria sabia o seguinte, quando ele não faz o que eu quero, eu tenho que fazer a vontade dele, fazer tudo o que ele ordenar, e o que que ele ordenou? pega aí as talhas de água, e leva para o mestre sala, o que que precisa? Precisa de vinho, mas tem água, então vamos carregar água, enquanto nós não temos o que nós sonhamos, vamos fazendo o que ele mandou nós fazer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, no caminho da sua obediência, ele vai transformar a água em vinho, quem pode adorar e magnificar, o nome do Senhor, quarta lição do Getsemane, o Getsemane nos ensina, que na oração encontramos conforto de Deus, ou irmãos, ou igreja, Judas ausentou para entregá-lo, oito estão mais na entrada do jardim, três que estão próximos, estão dormindo, Jesus agoniza soando gotas de sangue, mas você acha que ele fica sozinho? Quando ele volta, que ele fala para os discípulos, nenhum momento velaste comigo, que ele ajoelha de novo, diz Lucas, que um anjo do céu, enviado por Deus, se colocou ao lado dele, e o confortava, o que Deus não muda, Deus dá graça, Oh, aleluia, Getsemane, lugar de ganhar conforto do céu, Oh, aleluia, você precisa experimentar esse consolo, esse conforto, eu tenho um irmão chamado Emerson, eu amo contar isso, o Emerson doente, frequentando muito um bar lá no Lindeia, aí a minha mãe foi para a Santa Ceia, na igreja do Lindeia, quando a minha mãe foi para a Santa Ceia, meu irmão já estava assentado, domingo de manhã, na porta do bar, esperando o bar abrir, para ele jogar sinuque e beber, tomou remédios muito fortes, não poderia fazer aquilo em hipótese alguma, a minha mãe foi com o coração triste, para a Ceia, quando ela está lá na Ceia, tinha um irmão pregando, que tinha vindo de fora, do interior, apontou para a minha mãe, e falou, essa irmã, assim diz o Senhor, aquele que estava assentado na porta do bar, eu vou libertá-lo, vou transformá-lo, Oh, aleluia, Oh, a pessoa já senta em conforto, quando você estiver angustiado, entre por aquelas portas, angustiado, quando você estiver quebrado, entre por aquelas portas, quebrado, quando você estiver amargurado, entre por essas portas, amargurado, o céu não falha, se Pedro dormir, João dormir, Tiago dormir, oito ficar distante, um sair para trair, Oh, Israel, aquele que te guarda, não tosquenejará, diz o Senhor dos exércitos, o que te guarda não dorme, o céu não dormiu, lembra de Paulo preso, preso para ser decapitado, 67 d.C., Nero colocou fogo em Roma, queimou treze bairros de Roma, sete noites, seis dias, o incêndio destruiu, ficou ruim para a imagem pública de Nero, precisava de um bode expiatório, colocou nos cristãos, Paulo e Pedro estavam em Roma, prendeu Pedro, prendeu Paulo, Paulo aguardando, quando os irmãos viram, a fúria de Nero, todos abandonam, todos vão para a Ásia Menor, eles querem, Oh Timóteo, todos da Ásia me abandonaram, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, ninguém foi comigo para o tribunal, ninguém se colocou do meu lado, mas o Senhor, me assistiu, um homem nunca está sozinho, quando está de joelho, uma mulher nunca está sozinha, quando está de joelho, corra para o Getsemane, tem conforto no Getsemane, tem conforto no Getsemane, um dos piores momentos da vida de Davi, foi quando ele perdeu o trono, perdeu o trono dói, no caso, de Davi perder para o próprio filho, e se não foge, o filho vai matar, alguém avisou para Davi, você precisa atravessar o Jordão ainda hoje, senão Absalão te mata, Absalão então, começa a manter relação sexual, com as mulheres de Davi, as esposas de Davi, para enfraquecer a honra de Davi, e dizer para Israel, esqueça ele, perdeu tudo, Davi tem que fugir às pressas, atravessar o Jordão, comer o que Basilaio vai doar, do lado de lá do Jordão, aí ele escreve um salmo, 42, pensa que ele vai pedir trono, pensa que ele vai pedir para Deus, vinga meus inimigos, ele ora assim, como a coça, suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, a minha alma tem sede de Deus, quando eu irei, me apresentarei, a face do meu Deus no tempo, quer o trono de novo Davi? Não, só quer adorar no tempo, ele não reivindica coisas terrenas, ele reivindica a presença, o nosso STF, lamentável, diga-se de passagem, ele, numa medida inteligente, do ministro Dilma Mendes, absorveu um homem que, o processo dele acabou lá na Suprema Corte, e esse homem, ele quebrou uma vitrine, de uma padaria, lá em São Paulo, e roubou pão, isso deu uma grande repercussão, e acabou no STF, e foi absorvido, o Dilma Mendes, na sentença, escreveu que, se é em nome de comer, e era pão, e não atingiu a integridade, de outra pessoa, não tem o que fazer com a fome, a fome assalta a vitrine, se ele não estivesse com fome, ele não tinha roubado, isso quando eu li, mente de pregador, pega tudo para sermão, é interessante chegar em casa, estou com fome, aí sai-me hoje, pão esquentado, restou donter, mas quando você está com vontade, ou que vontade, de comer aquela picanha, cara preta, aí vão esperar, Deus bradar, o irmão convidar, vão esperar a férias, o 10 terceiro, vontade de comer aquela lasanha, minha esposa fala, falta isso, na compra, no domingo, tal dia eu faço, vontade de comer aquela sobremesa, tudo que você está com vontade, você deixa para depois, mas a fome, a fome diz, dá um jeito, assalta a geladeira, tem fruta, tem mexido, tem omelete, tem miojo, a fome não dá para adiar, você está com vontade de Deus, ou você está com fome de Deus, vontade que Deus me usa, pode ser 2050, vontade de ser relevante no reino, vai adiando, a fome, a fome é assim, me enche hoje Deus, me usa hoje Deus, ainda nesse culto pai, fala comigo, uma loja elevou a ala, bem suí, oh, aleluia, oh, aleluia, quem está com fome do eterno, quem está com vontade de entrar para o Getsemane, se o Senhor não quiser mudar a minha situação, então não muda, mas derrama teu Espírito sobre mim, e me enche da tua graça, eu gosto de contar o dia que meu pai foi batizado com o Espírito Santo, lá no Durval, ainda na época do pastor João Tomé, o irmão Jordão Barbosa pegou meu pai, levou de carro, e meu pai tinha mais de 20 anos de crente, e não podia ser consagrado, sendo um obreiro, porque não era batizado com o Espírito Santo, aí o pastor João Tomé fez aquele túnel que ele fazia, eu não sei que mistério era aquele na vida, aquele homem, porque ele fez assim para os obreiros, estende a mão, mandou todo mundo estender a mão, e ele saiu, coloca fogo Deus, coloca fogo, coloca fogo, e depois ele mandou os obreiros estenderem a mão, e falou, todo mundo que passar por baixo hoje, vai ser batizado, aí ele pegou e falou, Senhor, e se você passar por baixo e não for, desista não, eu fico com você até 15 horas, você passa debaixo da minha mão 3 mil vezes, mas hoje Jesus te batiza, diz meu pai que ele pensou assim, então hoje João Tomé, você fica comigo até de tarde, ele estava com fome, passou no túnel e Jesus não batizou ele, ele pegou a fila de novo, falou para Deus, não tem problema não, eu vou passar 3 mil vezes, na segunda vez Jesus batizou, no jet seme tem conforto, piores dias da sua alma, melhores culto da sua vida, jet seme tem conforto, aleluia, tem conforto de Deus, tem conforto de Deus, tem graça de Deus, foi por isso que o Paulo falou, vou ter prazer nas tribulações, nas perseguições, nas angústias, nas calúrias, porquê Paulo? porque eu descobri, que a abundância do poder de Cristo, habita na minha fraqueza, então quando eu estou fraco, eu sou forte, jet seme tem conforto, aleluia, quinto lugar, jet seme, é lugar de ganhar estrutura, para viver a missão, jet seme é alicerce, para subir Golgotha, jet seme é fortalecer as raízes, para suportar a coroa de espinho, jet seme é a estrutura da sua vida espiritual, jet seme é a estrutura do seu ministério, depois do jet seme tem a traição de Judas, ele sabe que Judas está vindo para entregá-lo, quando ele vê de longe, ele fala para os discípulos, acorda, o traidor chegou, para os discípulos, ele fala, o traidor chegou, mas quando ele vira para Judas, amigo, a que vieste? você precisa do jet seme, porque você ainda vai ter que chamar Judas de amigo, amigo, você é bem-vindo ao nosso ministério, eu sei quem você é, mas eu sei o que Deus ministrou ao meu coração no jet seme, oh, aleluia, só quem fortalece no jet seme, tem a graça para chamar o Judas de amigo, guarde isso, você precisa do jet seme, porque quem dormiu na hora de orar, vai dar trabalho na hora do conflito, o Pedro tira a espada, e tenta resolver no braço, alguém precisa ser o ponto de equilíbrio, alguém precisa ter a paz, que excede todo entendimento, porque resolveu na oração, apresentando a ansiedade, cuidado com quem dorme, quando deveria estar orando, porque na pressão, vai usar mais a força do braço, do que a autoridade espiritual, o problema de negociar o jet seme, é que nós negociamos, a nossa autoridade espiritual, e não negocie sua autoridade espiritual, se não derruba você, a autoridade espiritual, é para ser vivida, aplicada, defendida, mas não é na espada de Pedro, é na agonia de Cristo, você precisa do jet seme, porque, o sumo sacerdote, vai vir com tudo, a nasca e faz, no sentido de, acusar Jesus, do que Jesus não fez, isso é uma das coisas mais terríveis, que pode acontecer na igreja, ou no ministério, irmão, a inveja, leva a caluniar, do que não é, só porque não tem, o que o outro tem, e aí é jet seme, para ficar no meio, de a nasca e faz brigando, em silêncio, você precisa de jet seme, porque vão te levar, até, o Pilates, e o Pilates, tem toda a autoridade, ele vira e fala assim, você não sabe, que você está na minha mão não, eu posso te prender, ou te soltar, eu posso te matar, ou deixar vivo, eu sou o governador, Jesus olhou assim, você não teria nenhuma, se com aquele, que eu já submeti a ele, no jet seme, não tivesse dado a você, o que te colocou aí, eu já me entreguei para ele, você tem que fazer, porque eu não estou na tua mão, você precisa do jet seme, porque o Herodes, vem com tudo, deixa eu falar para você, o que é o Herodes, o Herodes, é aquele que você usa seu ministério, quer que você use seu ministério, para promover espetáculo, eu gosto muito de, o microfone aqui, e hoje, na excelência, de ter perguntado, se eu queria eu pedir, para me prender aqui, para me não cair na tentação, de causar espetáculo no púlpito, porque aqui não é lugar de espetáculo, que é lugar de expor a palavra, com temor, e aí, quando Jesus, alguém fala, esse Galileu, o Pilates, o que? é da Galileia? Jurisdição de Herodes, manda esse homem para lá, aí o Herodes, estava louco, para ver Jesus, promover um espetáculo, há quanto tempo, queria te ver, faz um milagre, faz uma cura, e Jesus entrou mudo, e saiu calado, quem, quem, já resolveu com o pai, no jet seme, não vende o ministério, para promover espetáculo, para atender, curiosidade de Herodes, que não teme a Deus, você precisa de jet seme, para não se vender, esse mundo gospel, que pega todo homem, mulher, que Deus está usando, e transforma, em alguém, que vai fazer espetáculo, ganhar dinheiro, só o jet seme, para te guardar, dessa miséria, só o jet seme, para você, não transformar, seu ministério, em show, você precisa de jet seme, porque tem chibatada, nas suas costas, tem pedrada, tem você, carregando a cruz, cumprindo seu ministério, tentando ser fiel, e alguém por trás, dando chibatada, chicotada, falando mal, calunhando, só o jet seme, para te dar força, de subir o Golgotha, deixa que fale, eu quero viver a vontade, do pai, que me chamou, só o jet seme, para te dar graça, aí vem, porque esse homem, tacou pedra, vai para o jet seme, porque o pastor, não me cumprimentou, vai para o jet seme, vai para o jet seme, deixa eu falar, um negócio aqui irmão, o mesmo espírito, que guia, levando para a igreja, guia na saída, parece que o Espírito Santo, só guia a entrada, quem guia a saída, é os demônios, quando chega, o homem de Deus, ou o ministério, ou a igreja, achando que procurava, quando está saindo, ou o povo miserável, ou o pastor maldito, entra na besta do Espírito, sai debaixo dela, se for para sair da igreja, saia com a profecia de Isaías, em paz saireis, e em paz sereis guiados, você precisa de jet seme, não é hora de reagir a cruz, não é hora de reagir a Pedro, não é hora de reagir a Judas, não é hora de reagir a Pilate, é hora de viver, a vontade de Deus, então jet seme, te dá estrutura, para viver a vontade de Deus, quem reage na crise, age de maneira errada, quando acaba pastor, só acaba quando gritar, tetelestai, só quando chegar o tempo, está consumado, enquanto não chega pastor, então, eu vou resumir tudo que eu preguei, sua vida e minha vida, é assim, fortaleça no jet seme, encha de Deus, pegue a sua cruz, e siga o Golgotha, pastor, e se no caminho alguém me trair, volta para o jet seme, fortaleça em Deus, pegue a sua cruz, e suba o Golgotha, pastor, e se alguém tacar pedra, volta para o jet seme, fortaleça em Deus, chama o Judas de amigo, diga para o Pedro, que tem lugar para ele, no ministério, estoma a sua cruz, e sobe o Golgotha, pastor, e se eu morrer assim, o domingo vem aí, a trombeta vai tocar, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e juntos subiremos, e estaremos, para sempre, com o Senhor nos ares, e até lá, pastor, volta para o jet seme, fortaleça em Deus, e carrega a sua cruz, mas pastor, fizeram baixa assinada, para mentirar, vai para o jet seme, submeta a vontade de Deus, pegue a sua cruz, e suba o Golgotha, mas pastor, está me esmagando, vai para o jet seme, fortaleça em Deus, pega a sua cruz, e suba o Golgotha, até dizer, está consumado, recebe graça, poder, e um renovo, sobrenatural, da graça de Deus, sobre as vossas vidas, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, No jardim Jesus Cristo, clamava, quando os ímpios, o foram prender, e falando com o Pai, suplicava, pelo cálice que ia beber, com Jesus, a minha alma deseja estar, no jardim, em constante oração, quando a noite chegar, e o mal me cercar, quero estar, em constante oração, três diz assim, Jesus teve, completa, vitória, porquê? Porque sempre, viveu, em oração, muitos santos, chegaram, a glória, sobre o manto, da doce, oração, com Jesus, a minha alma, isto, isto, glória a Jesus, quando a noite chegar, e o mal me cercar, quero estar, em constante oração, aleluia, 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 Legenda por Sônia Ruberti